Pela primeira vez, uma paisagem cultural é eleita património mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui, em Berlim, que Sintra acaba de receber esta classificação durante a 19ª sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco. É o culminar de um processo iniciado em 1988 por Vítor Serrão e concluído agora por José Cardim Ribeiro. Esta candidatura nunca se propôs classificar Sintra como um mero monumento ou conjunto arquitetónico, mas sempre como um complexo conjunto que vai da vila à serra e que envolve espaço urbano e espaço natural. E é isso mesmo que a Unesco acaba de distinguir, não a paisagem meramente física, mas cultural, que é, cito, resultado do trabalho da natureza e da humanidade.